Deputado Federal Antônio Bassaí. Vê o deprimido do PSDB da Câmara Federal. O Brasil quer mudar. O Brasil vai mudar. E vai mudar com Aécio Neves, presidente da República. Este governo que está aí é um governo que nada plantou para o futuro. O Brasil só fez desfrutar das coisas boas plantadas nos nossos governos do PSDB. As nossas homenagens a esse grande estadista brasileiro, Fernando Henrique Cardoso. É o fim desse modelo. Um governo de cigarras que não param de cantar nos palanques, nas rádios, na televisão, na propaganda interminável e fraudulenta, que não traz a realidade. Enquanto os brasileiros trabalharam como formigas durante 12 anos nesse novo inverno. Os brasileiros, senador Aécio, não querem mais 39 ministérios e 23 mil carros para acomodar apanivados do poder. É jogar o dinheiro do contribuinte brasileiro fora. O brasileiro não quer o fim, o fim dessa situação que a gente vive, com a situação interminável, a criminalidade, as filas, os hospitais. Nós não queremos a imprensa ameaçada. Nós não queremos que a nossa liberdade conquistada, com tantas dificuldades, mas seja ameaçada por um governo que humilha os mais pobres e ameaça os mais pobres desse Brasil. Aécio, chegou a sua hora. Se um grande líder nacional, um jovem contemporâneo, que uniu não apenas o PSDB, Aécio Leves hoje não é apenas o candidato do PSDB. Aécio Leves é o candidato de muitos partidos desse país. E mais do que isso, é o candidato da sociedade brasileira. Aécio vai mudar. Aécio é a esperança do Brasil no futuro. A vitória que se aproxima. Aécio Leves é o candidato do Brasil no futuro.